Boa noite a todos, aos amigos do Centro Espírito Alain Kardec. Vamos iniciar a nossa atividade de exposição pública na noite de hoje, aguardando alguns instantes para fazermos a leitura inicial e iniciarmos então a nossa atividade. Amém. 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 Atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, vamos, neste momento, buscar o recolhimento, a união de pensamentos, para agradecermos, através da prece, este momento, esta oportunidade de nossa existência. E a Ti, Senhor Jesus, nos dirigimos neste instante, em que Te buscamos em nossos pensamentos, em que a Tua presença nos acalma, nos tranquiliza, nos proporciona serenidade e paz. Na medida em que nós buscamos elevar a Ti, na condição de humildes aprendizes que somos, as nossas necessidades, as nossas aspirações. e conhecendo as nossas imperfeições, Te rogamos, Senhor Jesus, que nos ampare, que proporcione a cada um de nós as experiências que nos são necessárias para que possamos despertar para a condição espiritual que somos, para as necessidades espirituais que trazemos, para a conquista de virtudes, para superarmos os nossos vícios e as nossas imperfeições. Que possamos nos apresentar a Tua divina presença a cada dia melhores do que antes e, assim, auxiliarmos-nos ao próximo, aqueles que estão conosco em palavras, em pensamentos e em atos. Te rogamos, Senhor Jesus, que nos ampare, permaneça conosco, deixando-nos as vibrações de paz e de harmonia a que nos envolve a todos. Que assim seja. Então, temos a grata satisfação de retornarmos a este momento de exposição pública, de contato, uma vez mais, com os nossos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, com quem estreitamos os laços de amizade e a quem dirigimos também a nossa sincera amizade e também as boas-vindas, em nome do Centro Espírita Allan Kardec. A proposta da noite de hoje é falarmos sobre o capítulo 4º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a proposta de que ninguém poderá ver o reino de Deus sem não nascer de novo. Trazendo Allan Kardec um trecho do Evangelho de João para intitular este capítulo de suma importância para o nosso entendimento a respeito de um dos princípios da doutrina espírita, que é justamente a reencarnação. E o Codificador vem nos trazer alguns trechos iniciais contendo expressões, diálogos de Jesus com seus discípulos, falando a respeito exatamente da reencarnação. Inicialmente falando a respeito da presença de Elias ou da suposição dos discípulos de que Jesus seria a reencarnação de Elias, quando Jesus então vem lhes trazer a informação de que Elias já houvera vindo e nesta proposta dinâmica do Evangelho de Jesus, deixando-nos claro que ao seu tempo a reencarnação, como fala o Codificador Allan Kardec, logo no item 4 deste capítulo, já era de conhecimento dos judeus. Na fala do Codificador diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas, dos conceitos dos judeus, na forma ou sob o nome de ressurreição. Portanto, quando nós falamos de ressurreição, nós temos também este viés de reencarnação, de ressurgimento, na proposta, a luz ali do entendimento de ressurreição, do ressurgimento espiritual, mas também sobre a proposta de reencarnação. E o Codificador, então, vem nos falar que eles tinham ainda noções incompletas ou vagas a respeito de como se dava a reencarnação, como ocorria a ligação da alma com o corpo. E, então, o Codificador vem nos explicar. Mas nós vamos nos deter de forma mais particular a partir do item 5 do Evangelho, quando o Codificador traz o trecho de um diálogo muito interessante. Narra o Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 14, que, entre os judeus, muito se falava em torno de Jesus, dos seus feitos, das suas realizações. E Nicodemos, então, um homem extremamente inteligente, um senador dos judeus, um doutor da lei, houver a falar, então, de que Jesus estava pregando a respeito de um reino, do reino dos céus. E, narra Humberto de Campos, que, então, em determinada noite, Nicodemos buscou Jesus. Foi ter com Jesus um diálogo. Diálogo este acompanhado ao longe por dois discípulos. E narra, então, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 12, da seguinte forma a esse diálogo. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, por quanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Portanto, nós vamos observar nesta fala inicial de Nicodemos um respeito por Jesus, lhe dirigindo na condição de mestre, reconhecendo as realizações de Jesus. E, então, Nicodemos apresenta-se desta forma, não obstante fosse um senador, um doutor da lei, apresentando-se de forma respeitosa a Jesus. E Jesus, então, lhe dirige a palavra da seguinte forma, em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, Jesus apresenta a Nicodemos a proposta de que para se conhecer Deus, para se alcançar esse conhecimento a respeito do reino dos céus ou do reino de Deus, seria necessário nascer de novo. E prossegue, então, o diálogo. Nicodemos pergunta como pode um homem já velho nascer novamente? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? E Jesus, então, lhe diz, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. e então vamos compreender nas considerações do codificador Allan Kardec de que a água significa o gerador absoluto, o gerador da vida num significado maior e mais profundo significa o aspecto material. Exatamente nesse sentido é que vamos compreender que nessa condição de geratriz absoluta de tudo, a água simbolizava portanto a natureza material. E o Espírito é exatamente a natureza inteligente, o ser pensante. Por isso Jesus diz que é necessário nascer do Espírito, renascer da água e do Espírito, ou seja, renascer materialmente trazendo o Espírito, o ser pensante, a natureza inteligente, para que pudesse então poder ter as experiências, essas experiências de engrandecimento e de evolução da alma. Por isso Jesus se refere desta forma, distinguindo o que é matéria e o que é Espírito, o que é a natureza material do que é o princípio ou a natureza inteligente, o ser pensante. E portanto Jesus se refere a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. Ou seja, Jesus apresenta nessa proposta o entendimento do Espírito divino que sopra em toda parte, mas também significa, ou podemos compreender, no sentido de o Espírito. Portanto, se o Espírito fosse criado ao mesmo tempo do corpo, saberíamos de onde ele vem. Mas a proposta no diálogo com Nicodemos é exatamente apresentar essa anterioridade da alma. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai naquele entendimento contextualizado do seu tempo. Portanto, neste entendimento, compreende-se a pré-existência da alma, compreende-se que para renascer da água e do Espírito, ou seja, trazendo a necessidade de mergulhar na carne, de mergulhar na materialidade, trazendo a sua natureza inteligente, o Espírito traz a sua anterioridade, ou seja, a sua pré-existência. Mas, essa proposta de entendimento de Jesus intriga ainda mais Nicodemos que lhe pergunta como pode isso fazer-se. E Jesus novamente lhe diz, Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceites o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? portanto, Jesus vem apresentar a Nicodemos essa proposta exatamente no sentido de que a reencarnação era um princípio conhecido entre os judeus e Nicodemos na condição de mestre em Israel como se refere Jesus detinha esse conhecimento. Mas como diz o codificador eles não tinham ainda a noção exata de como se dava esse processo e Nicodemos se espanta com essa proposta de Jesus da necessidade da reencarnação de renascer da água e do espírito ou seja de ter essa nova oportunidade e então Jesus vem apresentar essa proposta de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo e Kardec se ocupa então neste capítulo quarto do evangelho exatamente de tratar e de abordar essas questões e ele vem nos falar a respeito de João Batista no entendimento de que era Elias na proposta explicada por Jesus aos seus discípulos deixando claro esse entendimento e nós vamos compreender exatamente a necessidade de estabelecermos o princípio da reencarnação como esse princípio básico da doutrina espírita e o codificador Allan Kardec vai se referir a isso em um livro dos espíritos evidentemente traçando a base do entendimento a respeito do espiritismo quando na questão 166 ele indaga aos benfeitores espirituais como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida acabar de depurar-se porque vamos observar no dia a dia aqueles que não alcançaram o grau de perfeição relativa a que estamos propostos a alcançar e o codificador pergunta então como esta alma que não alcançou o progresso o entendimento o aperfeiçoamento como ele vai acabar de depurar-se como se dá esse processo e os espíritos então perguntam e respondem sofrendo a prova de uma nova existência o que é extremamente lógico e racional o que vai nos fazer compreender que em uma única existência não temos condições de sairmos do grau de ignorância para o grau de aperfeiçoamento relativo por isso é necessário sofrer a prova de uma nova existência e o codificador então desdobra a questão no item A como realiza essa nova existência será pela sua transformação como espírito e então os espíritos respondem depurando-se a alma indubitavelmente experimenta uma transformação mas para isso necessária ele é a prova da vida corporal e o codificador novamente redarga a alma passa então por muitas existências corporais sim todos contamos muitas existências os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram esse é o desejo deles e Kardec novamente o codificador pergunta no item C parece resultar desse princípio que a alma depois de haver deixado um corpo toma outro ou então que reencarna em novo corpo é assim que se deve entender e os espíritos respondem numa única palavra evidentemente portanto estabelece-se assim o entendimento do princípio da reencarnação quando nós compreendemos que fomos criados simples e ignorantes mas temos dentro dessa proposta o objetivo do aperfeiçoamento ou da perfeição relativa nós vamos compreender que numa única existência observando o cotidiano percebendo aqueles que renascem transcorrem um percurso de tempo na materialidade no corpo físico e não alcançam o seu grau máximo de depuração sem o princípio da reencarnação como observaríamos isto como possamos crer numa manifestação de justiça divina que não deu a todos o mesmo tempo de progredirmos e os espíritos então vem nos dizer que essa depuração ocorre através de uma nova existência portanto contamos com muitas existências e evidentemente é necessário na proposta que o codificador faz aos espíritos quando ele apresenta o conceito numa pergunta deixando a oportunidade dos espíritos somente comprovarem ou atestarem aquele fim eles dizem que evidentemente é necessário nascer de um novo corpo mas o codificador pergunta na questão 167 qual o fim objetivado com a reencarnação e evidentemente os espíritos nos dão a resposta esclarecedora o objetivo da reencarnação ou a finalidade da reencarnação é expiação melhoramento progressivo da humanidade sem isto onde há justiça ou seja quando nós temos a reencarnação nós temos o fim de experimentarmos a expiação e podemos perguntar mas por que a expiação porque os espíritos iniciam a finalidade da reencarnação é como esse processo de expiação e nós vamos compreender exatamente por esse processo iniciado na nossa criação simples e ignorante simples na nossa constituição física ignorante no sentido do nosso desenvolvimento intelectual e nós então iniciamos a nossa jornada evolutiva e como nós trazemos ainda em nós a ignorância nós começamos a cometer ou cometemos atos equivocados e nós então diante do nosso equívoco a princípio pela ignorância e nós vamos também trilharmos no equívoco através do nosso egoísmo do nosso orgulho da nossa vaidade dos nossos vícios e das nossas paixões nós vamos então acumulando nós vamos adquirindo débitos nós vamos nos comprometendo com a lei divina e como nós vamos dar o processo de reajustamento ou de reequilíbrio com as leis divinas os espíritos desculpem o codificador Allan Kardec na obra O São Inferno vai estabelecer uma tríade onde nós vamos então alcançar o reajustamento com a lei divina e ele vai nos dizer que esse reajustamento se dá através do processo de arrependimento e esse processo de arrependimento é seguido pela expiação ou antecedido pela expiação em algumas ocasiões e então o terceiro passo é se dá através da reparação portanto quando os espíritos dizem que o fim objetivado com a reencarnação é a expiação se dá exatamente por esse processo muitas vezes nós precisamos da expiação da expiação no sentido de determinada soma de dor e sofrimento que nos faça despertar arrependermos e a partir do arrependimento nós então estamos alcançando esse processo de reparação e quando nós reparamos nós estamos nesse melhoramento progressivo que os espíritos dizem ao codificador melhoramento progressivo da humanidade porque evidentemente quando nós no processo reencarnatório progredimos melhoramos nós estamos contribuindo com todos aqueles que nos cercam vimos a fala a leitura inicial do benfeitor Emmanuel quando nós pensamos ou quando nós falamos nós estamos influenciando aqueles que nos cercam quando nós estamos agindo no bem nós seremos influenciadores nós estaremos servindo de exemplo para aqueles que nos cercam e nós então estamos contribuindo para o melhoramento progressivo da humanidade sem isto dizem os espíritos onde há justiça como compreender o processo da reencarnação sem compreender que se trata de um mecanismo da justiça divina quando nós observamos aqueles que nascem trazendo uma limitação do corpo ou do intelecto quando observamos aqueles que desencarnam a eternidade em contraponto com aqueles que atravessam um grande período de tempo na existência física como compreendermos esse processo se não através da justiça divina como não explicarmos a reencarnação como esse processo que a uns é necessário curto período de tempo na existência física e logo retornam à pátria espiritual a verdadeira realidade enquanto outros transcorrem longo período de tempo de experiências de aprendizado necessário de sofrimento uns e outros nem tanto porque cada um de nós traz as suas necessidades cada um de nós traz as suas experiências necessárias e dizem então e diz o pergunta o codificador então na questão seguinte na questão 168 é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente e então será que é limitada a reencarnação e os espíritos respondem a cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso desde que se ache limpo de todas as impurezas não tem mais necessidade das provas da vida corporal portanto nós nesse conjunto de experiências das múltiplas existências que tivemos nós temos um número ilimitado de existências corporais que se dão no sentido de alcançarmos o grau de depuração de limparmos ou de nos encontrarmos puros de coração quando nós limpamos todas as nossas impurezas a que impurezas os espíritos se referem evidentemente se referem as nossas imperfeições aos nossos vícios às nossas paixões portanto quando pensamos será que não vamos mais reencarnar será que essa é a nossa derradeira existência basta que façamos uma análise de consciência muito sincera muito verdadeira para nós avaliarmos que efetivamente ainda trazemos determinado nível de sujidade ou de impureza no nosso mundo íntimo e que necessitamos então de novas existências novas experiências para depurarmos o espírito imortal que somos então nós vamos como se refere ao codificador na obra do céu e do inferno lá no capítulo quinto no item quatro que em cada existência nós encontramos uma ocasião de depuração de darmos um passo avante e diz o codificador ainda de sua vontade depende maior ou menor extensão desse passo franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto neste último caso quando nós decidimos estacionar diz o codificador cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas terá de recomeçar a nova existência em condições ainda mais penosas porque é uma nódua não apagada a junta outra nódua ou seja em cada existência nós temos uma oportunidade de evolução uma oportunidade de avançarmos de progredirmos e depende da nossa vontade esse progresso depende do nosso desejo a vontade é como esse grande dínamo da alma de avançarmos de depurarmos as impurezas que ainda possuímos de avaliarmos o que necessitamos mudar e evidentemente como se refere ao codificador se nós temos de forma deliberada decisão de não avançarmos de permanecermos inerte crendo que não estamos fazendo o bem mas também não estamos fazendo o mal diz o codificador que não nos basta que é imperioso fazermos o bem que necessitamos avançar que necessário progredirmos e o codificador faz uma nota a questão 171 quando ele diz então a doutrina da reencarnação isto é que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas é a única que corresponde a ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças pois que nos oferece os meios e resgatarmos os nossos erros por novas experiências ou novas provações a razão no lê indica e os espíritos a ensinam por isso nós vamos compreender que através do princípio da reencarnação ou da doutrina da reencarnação a que se refere o codificador nós vamos entender as aptidões diversas aqueles que detêm aptidões inatas que nós não possuímos ou seja demonstrando que a reencarnação ali se comprova quando nós vamos observar e vejo outras circulam vídeos de pequenos prodígios que em terra idade tocam por exemplo piano de forma magistral como observarmos aquela aptidão sem considerarmos a reencarnação como considerarmos que ali está um espírito que traz como sua bagagem experiências da mesma natureza de igual teor que de forma muito inata muito natural se manifesta como compreendermos aqueles aquelas limitações como falávamos inicialmente do corpo físico ou do intelecto se não ali a manifestação de uma experiência necessária da reencarnação daquele espírito a manifestação da justiça divina e nós então vamos compreender a questão que Jesus traz de forma recorrente em seus ensinamentos considerando não somente a vida futura como o eixo central dos seus ensinamentos mas como em muitos trechos a apresentação da necessidade de repararmos os nossos equívocos reajustarmos os nossos passos sob pena de novamente termos complicações expiações provações de toda a natureza para então reajustarmos interiormente quando Jesus vem nos falar no próprio sermão do monte reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a passo com ele ou seja enquanto estamos nessa existência para que nós não sejamos então levados ao juiz da própria consciência nos tornando prisioneiros destes acontecimentos deste ou daquele fato e temos então que retomar ou retornar a matéria para repararmos essa nossa adversidade com os nossos companheiros e nós então compreendemos a reencarnação como esse mecanismo da justiça divina quando nós vamos compreender muitas vezes a percepção equivocada da reencarnação como se a reencarnação fosse decorrente de uma equação matemática de uma equação exata em que quando observamos aquele que traz limitações no corpo e começamos então com ilações do que ocorreu do que houvera feito aquele espírito em uma outra existência nós não compreendemos a reencarnação como mecanismo da justiça divina porque quando nós compreendemos a justiça divina como aquela que emana da bondade de Deus da sua misericórdia de todo o seu amor em relação a nós os seus filhos as suas criaturas nós vamos compreender que Jesus nos dá oportunidades experiências que nos permitem o progresso quando Nicodemos após o diálogo com Jesus narrado por Humberto de Campos na obra Boa Nova quando Nicodemos se retira e os dois discípulos ficam compreendendo e tecendo comentários a respeito da reencarnação e então dizem a Jesus que aquele que cometeu um crime então renasce e padece do mesmo crime uma vez que está então devedor perante a lei divina e Jesus então lhe dá dá-lhes uma lição inesquecível quando fala que nós na condição de homens ainda limitados pela matéria temos uma visão equivocada nós acreditamos que a reencarnação nos apresenta a lei do olho por olho dente por dente portanto se fizermos trazendo esse princípio essa premissa para o nosso entendimento equivocado a respeito da reencarnação poderíamos acreditar então que aquele que nasce sem a visão de forma inafastável tirou a visão de outrem numa outra existência como falávamos a reencarnação não é uma fórmula exata ela é decorrente da justiça divina que decorre da misericórdia de Deus da sua bondade da sua amorosidade e permite então que nesse processo reencarnatório o espírito traga experiências necessárias não necessariamente em decorrência desse olho por olho dente por dente ou seja o crime que cometemos seremos vítimas noutra existência senão esse ciclo jamais teria fim e a justiça divina utilizaria então de forma infindável do mal para fazer ou acarretar o bem e não é isso a que se refere o princípio da reencarnação evidentemente que há experiências que transitaremos por esses momentos em que seremos vítimas no sentido do olhar restrito deste momento dessa existência de um crime mas não significa necessariamente que numa existência anterior do passado remoto ou do passado longínquo fomos nós criminosos ali se representa na realidade a justiça divina nos proporcionando um momento em que retornamos à pátria espiritual por aquele fato trazendo a cada um de nós uma lição ou seja o mecanismo da justiça divina se vale de ocasiões para que essas experiências nos ocorram sem necessariamente ou de forma que haja um determinismo divino para que o crime se perpetue pela eternidade não a reencarnação nos apresenta outros modos de evolução de progresso de experiências não obstante possamos passar por esses acontecimentos mas há outras formas também de se manifestar a justiça divina em a nossa reencarnação para alcançarmos não obstante a expiação ou seja a dor o sofrimento alcançarmos o entendimento alcançarmos o progresso alcançarmos a evolução e ali nós vamos encontrar exatamente nessa proposta de Jesus a Nicodemos Nicodemos levava Jesus esse vazio existencial de não compreender determinados ângulos da proposta do evangelho de Jesus e Jesus então lhe explica a respeito da reencarnação desse processo de nascer de novo e nós vamos encontrar ali nessa proposta de Nicodemos essa proposta em que podemos ter nesse exato momento o renascimento renascemos agora para um novo entendimento por exemplo o entendimento da reencarnação como instrumento da justiça divina passamos a observar todos os acontecimentos todas as nossas experiências do dia a dia como valiosa oportunidade que a divindade que Deus nos proporciona para o aprimoramento passamos a compreender a reencarnação como este momento divino para renascermos não obstante estejamos nessa existência mas de para alcançarmos a finalidade da encarnação a que se refere os espíritos é o livro dos espíritos a condição de sermos co-criadores com Deus ou seja de alcançarmos a divina oportunidade evolutiva de contribuirmos com a obra da criação de colaborarmos e de servirmos como instrumento de auxílio Nicodemos naquele instante diante da proposta de Jesus de que ninguém pode ver o reino dos céus na proposta da plenitude interior na proposta de iluminação interior se não renascer ou se não nascer de novo nós vamos encontrar ali a grande proposta de Jesus a Nicodemos e a todos nós Nicodemos é tocado diante da fala de Jesus Nicodemos se modifica e nós vamos encontrar novamente a figura de Nicodemos estamos acompanhando José de Erimateia quando arriam o corpo de Jesus da cruz quando ali o envolvem em toda a sua ternura nos olhos nos cuidados necessários o envolvem e nós vamos perceber o quanto aquele momento marcou Nicodemos o quanto ele conseguiu extrair daquela experiência valiosas lições de engrandecimento moral assim como nós vamos encontrar em outras grandes figuras do evangelho como Saulo de Tarso que ao contato dos ensinamentos de Jesus transforma a sua existência como Maria de Magdala ou seja nessa oportunidade que nós temos de alcançarmos ou de vislumbrarmos o reino dos céus nessa construção íntima que cada um de nós está realizando neste momento está realizando até aqui para alcançarmos o progresso e nós vamos concluir tendo como pano de fundo esse princípio basilar da doutrina espírita a reencarnação como esse mecanismo de experiências múltiplas de existências múltiplas que cada um de nós traz na leitura de pequenos trechos do também do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier no capítulo intitulado Renasce Agora quando ele traz exatamente essa proposta que Jesus faz a Nicodemos aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus e Emmanuel então nos traz a profunda reflexão dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência conserva do passado que for bom e justo belo e nobre mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras se é possível não deixes para depois os laços de amor e paz que pode se criar agora em substituição as pesadas algemas do desafeto alguém te magoa reinicia o esforço da boa compreensão alguém te não entende persevera em demonstrar os intentos mais nobres deixe-te reviver cada dia na corrente cristalina incessante do bem não ouvides a certiva do mestre aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus renasce agora em teus propósitos diz o benfeitor Emmanuel deliberações e atitudes trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo mas vale auxiliar ainda hoje e ser auxiliado amanhã trazemos na atual existência a abençoada oportunidade do esquecimento do passado este véu que nos cobre a consciência objetiva que não nos permite observar o que fizemos conseguimos observar as experiências que nos chegam as lições que a vida nos traz cotidianamente os afetos os desafetos mas não queiramos observar o pretérito como diz Emmanuel olhemos para o futuro olhemos para o agora nessa oportunidade que temos a cada novo dia de renascermos de refazermos os nossos passos de observarmos o que necessitamos para melhorarmos para superarmos os obstáculos para auxiliarmos empreendermos todos os esforços até o limite das nossas forças no bem de aproveitarmos este momento em que a grande maioria se encontra recolhida ao lar para refletir profundamente o que temos feito desta oportunidade da reencarnação estamos aproveitando ou bem aproveitando essa oportunidade e avaliarmos o mundo exterior que se debate entre o materialismo o consumismo em que se debate em sombras e podemos extrair dali belíssimas lições daquilo que não necessitamos mais da mudança de paradigmas que o mundo enfrentará daqui por diante em que se defrontam esses grandes paradigmas que foram construídos pela sociedade em que avaliamos o que estamos fazendo e avaliamos se o que estamos fazendo nos proporciona ou proporcionará ali adiante felicidade plenitude a reencarnação vem preencher essa grande lacuna aqueles que não a creem como um princípio para sua existência trazem consigo dúvidas inquietações nós espíritas podemos dizer que a reencarnação preenche esse vazio entre as existências físicas em que estamos ligados aos nossos atos do passado aos nossos desajustes aos nossos desequilíbrios que trazemos e que se manifestam hoje como umas tendências ou como tendências inatas positivas ou aquelas que viciam o nosso comportamento mas a nossa vigilância diante desse conhecimento nos proporciona essa avaliação e essa reflexão que na condição de espíritos reencarnados nós estamos aqui para aproveitarmos essa experiência para o progresso para a evolução para compreendermos as aflições e as angústias como este momento de refazimento quando Emmanuel nos diz que temos 365 ocasiões de aprendizado e de recomeço nos inspira a profunda reflexão para de fato avaliarmos quantas oportunidades temos tido de renovação moral de aproveitarmos os momentos do dia a dia para progredirmos para depurarmos as impurezas que trazemos no ímã da alma para de fato alcançarmos a felicidade na proposta de bem-aventurança de transcendência do nosso entendimento de espiritualização e eis o entendimento a que nos convida a proposta do evangelho de Jesus a luz da doutrina espírita de nascermos de novo mesmo nessa existência apresentarmos uma nova proposta a todos aqueles que nos cercam semeando o bem para contaminarmos e contagiarmos todos aqueles que nos cercam de esperança de fé no futuro e de alegria de viver agradecemos a companhia dos amigos a atenção e a paciência rogamos a todos as bênçãos de Jesus que nos alcance que nos envolva e que possamos a luz da reencarnação aproveitarmos cada instante e progredirmos sempre muito obrigado vamos aproveitar esse instante para novamente nos recolhermos e em prece buscarmos a divina presença de Jesus nos acompanhando então vamos uma vez mais recolhermos e agradecemos agradecemos a ti Senhor Jesus por proporcionários a cada um de nós o entendimento revelado pelos espíritos ao codificador Allan Kardec para que possamos através desse conhecimento alcançarmos a evolução o progresso e para também entendermos a manifestação da justiça de Deus em nossa existência repletando as nossas experiências com as oportunidades renovadas de reparação de evolução que cada lição que a vida nos traga possamos extrair os melhores resultados a paciência compreensão tolerância para todos aqueles acontecimentos para todos aqueles que compartilham a existência conosco para juntos alcançarmos o melhoramento progressivo individual e coletivo te agradecemos Senhor Jesus te rogando as tuas bênçãos a tua paz e a tua harmonia hoje e sempre que assim seja então mais uma vez agradecendo aos amigos que possamos compartilhar de um novo momento de reflexão de exposição doutrinária aqui no facebook do centro espírita né kardec nesta quarta-feira às 15h30 muito obrigado a todos tenham todos uma boa noite